O primeiro jogo da semifinal entre as madridas é 3 a 0, provavelmente o resultado da madridas é levando a vantagem para o segundo jogo né? Primeiramente queria falar que se não fosse levado a sério o jogo, como falam, Madrid A e Madrid B, mas o time da Madrid B tem qualidade, tanto que eles tiveram várias chances, podiam ter aberto o placar, feito 2 a 0, e tivemos que jogar, tivemos que correr, mas foi um bom jogo, disputado, leal, mas pena também que caiu uma semifinal entre as duas madridas, podia ter caído com a provalho, com o candói. E com certeza, esse jogo, você hoje pode pegar, imagina o segundo jogo entre as madridas e os velhinhos mesmo, o pessoal ali da madridas e os velhinhos correndo muito né? Verdade, que nem eles tem que suar a camisa para poder ganhar deles, jogam muito tempo junto né? Não por ser mais velho, mas a qualidade, como você mesmo acompanhou aí, um jogo de qualidade. E agora vocês fazem aquela resenha entre vocês aí, porque com certeza o segundo jogo prometo. Sim, agora tomar um banhinho, vamos para a carne e para a cerveja. E aí Música 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 Música